Agora são exatamente 18 horas e 9 minutos e a gente se encontra aqui nesse trecho aqui da Generalíssima Deodoro, a esquerda aqui é o quartel do General do Exército que tem essa boa direção aqui, a gente está aqui exatamente na área militar como vocês podem ver, tem aqui a subida aqui da 14 de março, certo? A gente está aqui em direção ao Silucarcela e a gente vai entrar aqui na Conselheira Furtada à direita, certo? Olha esse cone de mangueiros aqui, que delícia, é uma maravilha uma hora dessa assim agora são exatamente 18 horas e 10 minutos, então a gente vê que o clima já está bem amino, bem mais gostoso está aqui as drogarias Big Ben, está aqui as mangueiras, inclusive árvore nova, o pessoal da CEMOB aqui está de parabéns são árvores novas, foram tiradas, pessoal, mangueiras já antigas e plantadas novas ali mais na frente, aqui à direita, a gente pode ver uma árvore assim mais alta, né? Então, aquela árvore ali mais acima, de uma altura maior, aquilo ali já faz parte ali do Museu Emílio Geldi, né? Que é um dos museus de conservação animal, de preservação de animais e extinção um dos mais respeitados e prestigiados, renomados e de grande reputação no mundo inteiro inclusive pessoas de vários países da Europa, Estados Unidos, aqui da América Latina, Caribe vêm para cá para conhecer essas espécies que estão em extensão, que são criadas e preservadas e também conservadas, reproduzidas aqui no museu, né? Aqui no museu tem o muro do museu, que vocês podem observar aqui à esquerda a gente vai entrando, tem mais árvores ali a gente vai entrando aqui, aqui é um posto da Shell, certo? A gente está entrando aqui no supermercado Líder, tem essa mangueira aqui, tá? Que vocês podem observar aqui exatamente como se encontra o trânsito nesses atualamentos São 18 horas e 11 minutos, desta quarta-feira, dia 5 de julho de 2017 A gente está aqui, certo? Você pode observar, tem o supermercado Líder Tem essas, aqui faz parte, né? Tem uma igreja evangélica O pessoal da C, a comunidade evangélica Aí tem aqui o Líder, certo? Pode observar, tem um posto aqui na esquina Aqui um dado de atlântico, que é de material médico Tem essa mangueira aqui, a Parada de Onos O pessoal é na Parada de Onos, esperando o Onos Tem uma extrafarma aqui Nesses prédios, a gente está aqui na Alcino, Cacela, esquina Com a Conselheiro Furtável Então é isso, pessoal Vocês dêem uma ideia como é que está o movimento aqui agora Aqui é o trânsito, certo? O clima está bem amendo Porque a cidade está amorizada Tem mangueiras e tudo Então já começa a ficar gostoso o clima E agora já são 18 horas e 13 minutos Então é assim, a gente está parado aqui no sinal da Alcino Cacela Com a Conselheiro Furtável Então, continuando aqui as ruas de Belém É um prazer, pessoal, estar com vocês Um beijo e um forte abraço deste amigo de sempre Murilo Tchau